Se eu comprei um carro novo, ele faz fofoquinha Eu pego, eu pego mulher gostosa, esse cara cobiça Todo dia ele procura saber da minha vida Mas o cabeça deu, escuta o que eu vou falar É Deus que aponta a estrela, de quem vai brilhar Se a tua estrela não brilha, não tenta apagar a minha Não tenta apagar a minha, então se liga Cuida da sua vida que eu cuido da minha Vai perguntar pra Deus porque tua estrela não brilha Cuida da sua vida que eu cuido da minha Vai perguntar pra Deus porque tua estrela não brilha Enquanto tu tá de fofoca o cabeça virou mito Cuida da sua vida que eu cuido da minha Cuida da sua vida que eu cuido da minha Vai perguntar pra Deus porque tua estrela não brilha Enquanto tu tá de fofoca o cabeça virou mito Se eu comprei um carro novo, ele faz fofoquinha Eu pego mulher gostosa, esse cara cobiça Todo dia ele procura saber da minha vida Mas o cabeça deu, escuta o que eu vou falar É Deus que aponta a estrela, de quem vai brilhar Se a tua estrela não brilha, não tenta apagar a minha Não tenta apagar a minha Então se liga Cuida da sua vida que eu cuido da minha Vai perguntar pra Deus porque tua estrela não brilha Cuida da sua vida que eu cuido da minha Vai perguntar pra Deus porque tua estrela não brilha Enquanto tu tá de fofoca o cabeça virou mito Cuida da sua vida que eu cuido da minha Cuida da sua vida que eu cuido da minha Vai perguntar pra Deus porque tua estrela não brilha Cuida da sua vida que eu cuido da minha Vai perguntar pra Deus porque tua estrela não brilha Enquanto tu tá de fofoca o cabeça virou mito Tchau, 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 tchau